Estamos aqui 5 de março de 2023, estamos aqui na NASA de Houston, olha os motorzão aí, vou mostrar pra vocês aí, os motor, esse é o maior que tem né, da turbina maior, mas vai 5 desse aí nenhuma, esse ali é o outro, vai 5 também, no segundo bloco do foguete, e esse aí é o menor, que vai um só, é nenhuma, porque são 4 pedaços, o trem é menor, olha o baixão aí, ô baixão, Olha o tamanho do prédio, chama Rocket Park, é o foguete né, é o parque do foguete, olha o tamanho do galpão, olha o baixão aí, Só para finalizar aqui, eu e o João, e os motores, os foguetes dos motores aí, Olha o número 3, o número 2, e o número 1 lá atrás, olha, é tudo coisinha pequenininha, oi? Agora vamos pegar o, o trenzinho aqui, para nós ir lá para, olha o trenzinho aí, ó, para nós ir lá para, para a base da, da NASA, e vamos viajar, vamos embora, tchau, obrigado.